Olá pessoal, tudo bem com vocês? Domingou, mas eu tô cheia de notícias nesse domingo. Rolou, vocês sabem, o noivado da Demet Osdemir. E deu o que falar, foi uma super festa, um grande evento. Mais cedo já tinha publicado um vídeo mostrando alguns momentos desse evento. E eu tenho muitas coisas novas pra mostrar pra vocês nesse vídeo. Novos vídeos, novas fotos, né? Mostrando, assim, momentos mais tradicionais desse evento de noivado bem turco mesmo. O primeiro noivado, como eu falei no vídeo anterior, na verdade foi ali um pedido, né? Um retorno dos dois que fizeram as pazes, até mesmo publicamente. E esse foi bem tradicional. Então, é uma festa completa. Eu vou mostrar pra vocês os melhores momentos, a Demet dançando, tem o momento do bolo, tem muita coisa pra vocês assistirem. E o Jan, mesmo sendo domingão, ele nos contempla com conteúdo. Sem camisa novamente, mostrando seu corpo escultural, compartilhando ali a sua refeição. E também o seu treinamento. Mas é um vídeo de treinamento bem diferente, mais artístico. Eu vou comentar sobre isso quando eu mostrar o vídeo do Galanturco. Então, como eu falei, eu tô repleta de notícias. Não vai perder. E pra saber de tudo isso e um pouco mais, basta você ficar ligadinho nesse vídeo, do início até o final. Antes, eu só peço pra você, e é muito rápido, e deixando aquele like nesse vídeo, que dessa forma você ajuda muito no meu trabalho. Eu também convido vocês pra me seguir na minha página do Instagram. Basta me procurar por lá, por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora, aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho pra não perder nada. Bora, então, ficar por dentro dessas notícias, assistir todos esses vídeos. Mas eu vou começar falando dele, do ator turco, Can Yaman. É um conteúdo mais enxuta, mais curto, mas pode ter certeza que tem ali grande valor nesse conteúdo. Bora, então, assistir comigo o que o Can andou fazendo nesse domingão. E começou com treinamento postado em seu Instagram. Bem diferente, vamos ver. Obrigada. 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 Mas, claro, que o que chamou mais atenção foi ver o Jansen, mais uma vez, sem camisa. Preparando seu próprio alimento. Eu acho que é um salmão ali que ele tá preparando pra comer logo depois. Como vocês viram, eu achei interessante esse vídeo do Jan, né? Mais artístico, né? Não mostra ele exatamente malhando ali. A gente vê umas imagens mais preto e branco, né? Mas a gente vê que ele tá num treinamento pesado. E agora, vamos falar, né? Sobre ela. Demetios Demir e esse grande evento que rolou nesse domingo. Vou mostrar pra vocês vários vídeos, pra vocês ficarem por dentro, né? De tudo o que aconteceu nesse grande evento. Dá uma olhada. De tudo o que aconteceu nesse momento. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going in life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes in. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal, feito com todo carinho, pensando em cada um de vocês e trazendo aí todas as novidades, atualizações e notícias. Espero que tenham gostado. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!